No vídeo anterior a gente viu o problema dos falsos positivos, e uma das razões pela qual esse problema dá um pouco de confusão às vezes é porque a gente na verdade está lidando com duas probabilidades que têm uma cara parecida, mas elas significam coisas completamente diferentes, que são as seguintes. Essa aqui seria a probabilidade do exame ter dado positivo, dado que a pessoa tinha uma doença, que no exemplo que eu fiz no vídeo anterior acho que era 9 em 10, e essa daqui é na verdade a probabilidade que eu estou interessado. Eu peguei um exame positivo, e dada essa informação que o exame deu positivo, eu quero saber qual é a chance de eu estar doente. Eu fiz as contas, e essa probabilidade deu 1 em 12. O fato que essas caras são completamente diferentes é o que às vezes deixa um pouco confuso essa ideia dos falsos positivos. O que a gente vai ver nesse vídeo é exatamente como é que você faz para relacionar essas duas probabilidades, em que você trocou quem é o evento e quem é a informação. E o que vai fazer isso é o chamado teorema de Bayes. Para entender esse teorema, a gente tem que voltar lá para a regra multiplicativa. A probabilidade de E E a ideia é notar que isso daqui é uma noção simétrica, ou seja, E intersecção F é a mesma coisa que F intersecção E. Então a gente vai ter um certo sentido, tanto faz qual dos dois elementos que eu esteja usando como uma informação, a regra multiplicativa tem que ser verdade. Então você poderia escrever a probabilidade de E intersecção F desse jeito, ou usando o F de uma informação, que seria isso daqui. Então você tem que ter uma igualdade entre essas duas expressões. Ambas têm que ser iguais à probabilidade de intersecção entre o E e o F. E exatamente essa igualdade é a qual me dá o teorema de Bayes. E agora a ideia é isolar esse termo aqui, então a gente chega na seguinte conclusão. A probabilidade de observar o evento F, dada a informação que o evento E aconteceu, é exatamente essa probabilidade, trocando quem é o evento e quem é a informação do lugar, vezes o seguinte fator. Então vamos tentar resolver usando essa ideia do problema de sócios positivos, que a gente tem exatamente essa coisa. Estou querendo relacionar a probabilidade de dois eventos, duas situações diferentes que eu estou trocando quem é o evento e quem é a informação. Então o que a gente tinha lá no programa de sócios positivos era o seguinte, qual era a probabilidade de dar positivo em uma pessoa doente, que era 1 em 10. Tinha o problema desse, que era a chance de dar negativo em uma pessoa doente, que era 1 em 10. A probabilidade de dar positivo em uma pessoa saudável era 1 em 10 e a probabilidade de dar positivo em uma pessoa doente era de 9 em 10. E a incidência da doença era 1 em 100 pessoas que têm a doença. Então eu estou interessado na seguinte probabilidade, a probabilidade de eu estar doente, dada a informação que o meu exame deu positivo. Usando o teorema de Bayes, a gente vai ter o seguinte, a probabilidade de eu estar doente, dado que é positivo, vai ser a probabilidade trocando quem é a informação, que é o evento, vezes esse fator aqui, que nesse caso vai dar a probabilidade de eu estar doente, dividido pela probabilidade do meu exame de dar positivo. E agora a ideia é usar a lei da probabilidade total para calcular a probabilidade de dar positivo, que vai me dar a probabilidade positiva de uma pessoa doente, vezes a probabilidade de uma pessoa aleatória de estar doente, dividido agora, a probabilidade total, e aqui eu vou usar que eu tenho dois casos, a pessoa está doente e a pessoa está saudável. Então agora a gente vai simplesmente juntar isso aqui tudo, isso vai me dar 0,9 vezes 0,01, sobre 0,9 vezes 0,01, mais 0,01, vezes a probabilidade de estar saudável, vai ser 0,99. Isso vai me dar, 9 sobre 0,01, que é o 1 sobre 12 que a gente tinha chegado antes. Ou seja, o que isso aqui está fazendo, o que esse termo de base está fazendo, é basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no diagrama de árvore, mas agora, olhando as coisas que você vai precisar para usar o termo de base, você vai estar olhando só os ramos da árvore, que são relevantes para você responder a resposta. Quando a gente montava aquele diagrama de árvore, a gente basicamente estava obtendo todas as informações possíveis do problema. Nem sempre você quer todas essas informações, então o termo de base é um jeito de você esquematizar para já ir direto nas informações que vão ser relevantes para o seu problema. Mas, no fundo, é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo no vídeo anterior com os diagramas de árvore. Só antes de seguir em frente com mais um pouquinho do termo de base, uma outra maneira de você pensar o problema dos falsos positivos que ajuda você a entender por que você tem essa disparidade entre essas diferentes maneiras de você fazer, essas diferentes expectativas que você tem do que seria intuitivo ser a probabilidade que seria uns 90%, se você tem um exame que 90% das vezes está positivo quando a pessoa está doente, você espera que se dê positivo, a chance deveria ser 90%, e esse 1 sobre 12 que você obtém, de fato, fazendo a conta. A ideia seria basicamente o seguinte, imagina que essa daqui é toda a sua população, você tem aqui 1% das pessoas, 99% das pessoas, e esse 1% é o que está doente. Daí eu testo todo mundo aqui. Dentre as pessoas que deram, que estão saudáveis, 10% delas vão ser positivos. Então aqui eu tenho basicamente 9,9% de positivos, e dentre as pessoas que estão doentes, eu tenho 90% de positivos. Então a ideia é que ainda é muito mais provável você ter obtido um... Mesmo se você tiver tendo um teste positivo, você ainda está saudável, exatamente porque esse macro de população aqui é muito maior do que esse daqui. Exatamente porque tem muito poucas pessoas que estão doentes. Então é muito mais fácil você pegar uma pessoa saudável e obter um falso positivo do que você pegar uma pessoa doente. Então por isso que mesmo você obtendo um positivo, ainda é mais provável que você não esteja doente. Vamos inventar agora um outro exemplo, usando o termo de Pense. Imagina que eu estou com a seguinte situação. Eu tenho 3 cartões, em que cada lado de um dos cartões tem uma cor diferente. Eu tenho um cartão que é branco dos dois lados, eu tenho um cartão que é branco de um lado e preto do outro, e eu tenho um cartão que é preto dos dois lados. E a ideia é a seguinte, eu sorteio de maneira provável um cartão, e aí eu vou olhar um dos lados do meu cartão e eu vejo qual é a cor dele. Eu estou querendo meio que inferir qual é a cor que está do outro lado. Se eu observo um dos lados preto, qual é a chance do outro lado ser branco, por exemplo. Ou seja, vamos escrever isso aqui em termos de eventos. Então vamos definir aqui alguns eventos. BB, BP, 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 que são exatamente os cartões que eu posso sortear. ou seja, eu vou ter o evento BB, eu sorteei o cartão que tem os lados brancos, e o evento BP, eu sorteei o cartão que tem um lado de cada cor, e o evento PP, que é o sorteei o cartão que tem os dois lados pretos. e aí eu tenho o evento P, que é eu observo um dos lados como preto. Então em termos disso daqui, essa probabilidade que eu estou perguntando aqui seria a seguinte, qual é a probabilidade? Eu ter sorteado o cartão que tem um lado de cada cor, dado que eu observei que um dos lados é preto. Nota que eu sei a seguinte probabilidade, eu sei que qual é a probabilidade de observar um dos lados pretos se eu tiver sorteado o cartão que tem um lado de cada cor, essa chance é 1 em 2. E você percebe que eu estou trocando exatamente o evento e a informação entre essas duas probabilidades. Então eu vou usar o termo de base para conectar essas duas probabilidades e tentar obtescar. Então a probabilidade que eu estou interessado em ter o cartão de duas cores, dado que eu observei um lado preto, vai ser a chance de observar um lado preto, dado que eu peguei o cartão de duas cores, vezes a chance de eu ter pegado o cartão de duas cores sem ter mais nenhuma outra informação, ou seja, eu não observei ainda qual é o lado, nenhum dos lados do cartão que eu peguei, eu peguei cru, o colho fechar o cartão, ainda não vi ainda o que aconteceu. Dividido pela probabilidade de eu pegar um cartão, observar um dos lados e esse lado ser preto, que é basicamente o que significa esse evento aqui. A gente vai ter que usar a lei da probabilidade total para calcular essa outra probabilidade, porque essa probabilidade de eu observar um dos lados preto vai depender de qual cartão que eu escolhi. Vai ser 0 nesse, no meio, nesse, e vai ser 1 nesse. Então vamos seguir em frente, eu vou quebrar essa probabilidade aqui nesses três casos, ter pegado o cartão branco-branco, branco-preto, preto-preto, e usar a lei da probabilidade total. Então a gente vai ter aqui a probabilidade de ter um lado preto, dado que eu peguei o cartão de duas cores, vezes a probabilidade de pegar o cartão de duas cores, dividido aqui pelas coisas que vão aparecer na lei da probabilidade total. Então, essa primeira probabilidade é a chance de eu ter pego o cartão de duas cores, olhado um dos lados, esse lado se apresenta, então é 1 em 2. E a chance de eu pegar qualquer um dos cartões é 1 em 3. Então, tanto esse, 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 ou esse, porque eu sortei de maneira que provava no começo. Então aqui em cima eu vou ter 1 meio, vezes 1 terço, aqui, a chance de eu ver um lado preto no cartão de dois lados brancos é 0, vezes a chance de eu ter pego o cartão de dois lados brancos, mais exatamente a mesma coisa que tem o meu numerador, então é 1 meio, vezes 1 terço, mais a chance de eu ver um lado preto se o meu cartão tem os dois lados pretos, que é 100%, vezes a chance de ter pego o cartão com os dois lados pretos. então isso aqui vai me dar 1 sexto em cima dividido por 0 mais 1 sexto mais 1 terço. Então a gente tem aqui 1 sexto dividido por 1 meio, isso vai me dar uma chance de 1 em 3. e tem um jeito de você que dá para você fazer um raciocínio que é imaginar que você está sorteando o lado, basicamente, então aí você teria uma chance de 1 terço de ter pego esse lado e uma chance de 1 terço de ter pegado cada um desses lados e a chance desse cartão ser 1 terço vai ser que ser 2 terços. Esses raciocínios é sempre meio enrolado meio que você tem que saber a resposta para você chegar a esses raciocínios então é muito mais produtivo você entender como funciona o teorema de Bayes é a vez de ficar tentando fazer esses raciocínios porque a chance de você fazer alguma besteira nesses raciocínios é monstruosa. Vai pela álgebra tenta ignorar ao máximo a sua intuição que a gente já viu várias vezes aqui que a intuição atrapalha a gente tem aquele negócio paradoxo do aniversário monte de roll falsos positivos intuição não é uma coisa muito boa para você pensar em probabilidades cai em um monte de armadilhas na nossa intuição de certa toda forma essa aqui é a probabilidade de você ter pego o cartão de duas cores se você observou um dos dados pretos para pensar se poderia só para dar uma exercitada fazer essas contas aqui também mostrar que esses aqui vão ser os resultados esse aqui é meio óbvio se tem um lado preto a chance de você pegar o cartão com os dois dados brancos tem que ser 0% por que tem que ser 0%? tenta tirar isso da álgebra e aí mostrar que dá uma chance de dois terços você ter pegado o cartão com os dois lados pretos de certa forma é intuitivo que você tenha essas situações é impossível e esse daqui ele tem mais lados pretos então de certa forma ele tem que ser mais provável se o cartão que você de fato pegou comparado com o cartão que tem só um lado preto só para fechar o vídeo aqui vou fazer mais um exemplo mas na seguinte situação eu tenho um um par de genes azão e azinho que o azão ele tem uma incidência de 70% na população e o azinho tem uma incidência de 30% na população e se eu tenho uma pessoa que tem o o azinho ser recessivo o azão ser dominante então se eu tenho uma pessoa que tem o fenótipo recessivo eu consigo dizer com certeza que ela tem que ser azinho azinho só que agora se eu pego uma pessoa que tem o fenótipo dominante ela pode ser tanto azão azão quanto azão azinho ela pode ser tanto homosigota quanto heterosigota então a pergunta aqui que eu queria analisar é a seguinte se eu tenho uma pessoa que tem o fenótipo dominante qual a probabilidade dela ter genes azão azão ou seja qual a probabilidade de azão azão dado que eu tenho o fenótipo dominante e agora aqui bom eu sei qual a probabilidade de eu ter o fenótipo dominante dado azão azão 100% azão azão define o seu fenótipo como sendo dominante então eu tenho essa ideia que eu troquei de informação aqui no evento o evento é exatamente o gene é uma coisa aleatória porque eu não sei exatamente qual é o gene que é a minha pessoa então aqui eu poderia usar o base para obter essa probabilidade a partir dessa daqui então vamos ver como é que isso dado que o seu fenótipo é dominante vai ser a probabilidade de o seu fenótipo ser dominante dado ser azão azão vezes a probabilidade de uma pessoa aleatória ser azão azão dividido pela probabilidade de uma pessoa aleatória ter fenótipo dominante bom agora se essa probabilidade aqui ela vai sair dessas incidências do azão do azinho a probabilidade do OCC azão azão os dois genes são independentes eu vejo um de cada pai então aqui você vai ter basicamente probabilidade de azão ao quadrado você vai ter a probabilidade de tê-los obtido um gene azão quando você nasceu e ter obtido outro gene azão quando você nasceu e os dois genes independentes então você tem que pegar a probabilidade de ser a e multiplicar nesse caso 0,7 quadrado 0,49 a probabilidade de uma pessoa aleatória ser azão azão para a probabilidade de uma pessoa aleatória ter o fenótipo dominante eu tenho que usar a regra da primeira probabilidade total porque eu tenho dois casos eu tenho o caso héterozigoto e o caso homozigoto então eu também vou precisar da seguinte probabilidade e da seguinte probabilidade esse cara aqui ele segue exatamente o mesmo raciocínio que esse daqui 0,3 ao quadrado vezes 0,09 agora esse daqui se você olhar esse daqui e esse daqui e esse daqui tem que somar 100% então esse daqui vai precisar ser 0,42 um jeito de você obter direto essa probabilidade seria 2 vezes 0,3 vezes 0,7 eu tenho esse 2 porque eu tenho duas possibilidades você azão azinho azinho azão daí aqui você teria a probabilidade de azinho e a probabilidade de azão e você está usando independência para simplesmente separar isso por um produto então eu tenho essas três probabilidades aqui de sair azão azão azinho 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 o outro jeito de você pensar isso daqui é você fazer aquelas tabelas na azão azinho azão azinho aqui você vai ter 0,49 0,21 0,21 0,09 e os três eventos seriam exatamente esses daqui esse é um outro jeito de você chegar exatamente nesses mesmos valores aqui então com tudo isso daqui vamos voltar para essa expressão aqui a probabilidade de ser azão azão dado que eu tenho fenótipo dominante vai ser a probabilidade de ter o fenótipo dominante dado que é azão azão 100% vezes a probabilidade de ser azão azão 0,49 então no numerador eu tenho 0,49 e no denominador eu vou ter exatamente os termos da probabilidade total eu não preciso considerar esse caso porque azinho nunca gera dominante isso aqui vai ter a probabilidade de ser dominante dado que azinho é azinho e vai dar 0 então o termo correspondente a esse caso dá 0 você pode ignorar esse caso então a gente vai ter aqui a probabilidade de ser dominante essa é a probabilidade de ser dominante dado que é azão azão 100% vezes a probabilidade de ser azão azão mais a probabilidade de ser dominante dado que é azão azinho também 100% vezes a probabilidade de ser azão azinho então isso aqui vai me dar 0,49 sobre 0,49 mais 0,42 os valores que a gente calculou atrás isso aqui vai me dar então 49 sobre 91 que a gente pode simplificar isso daqui vai me dar 7 em 13 ou seja a chance de uma pessoa azão azão de uma pessoa c azão azão dado que é dominante vai ser de 7 em 13 isso aqui é uma situação em que o azão tem uma incidência de 70% na população e o azinho tem uma incidência de 30% na população se a gente mudasse essas incidências mudavam todas aquelas probabilidades lá no meio do caminho mudava essa probabilidade aqui